E a Jéssica chegou, a Jéssica que esteve comigo esta semana no Extra, nos estúdios da TVI, e que me disse quais as razões, a razão pela qual, uma das principais razões para estar aqui. E agora podes dizer também aos teus colegas porque é que vieste cá. Não é só à procura do amor, não é? Não, não. Houveram alguns rumores que eu não gostei nada de saber, que eu tinha me envolvido com o Marvão. Houve uma tentativa de beijo, porém não nos beijamos. Mas estás a falar? Quem é que andou nesses zumzums? A informação chegou até a mim pela Lia. Ok, mas o que tu me disseste foi que vieste aqui num ajuste de contas com o Bruno Marvão. Sim. Porquê? Porque, pronto, o que chegou até a mim foi que ele disse que nos envolvemos dentro da casa, em algum momento, que dormimos juntos, porém nada aconteceu entre nós. E portanto, vieste esclarecer essa questão com o Bruno. Mas isto é coisas lá fora? Não sei, ela disse-me que veio cá por esta razão. Sim, mas disseram que nós nos envolvemos dentro do Love on Top 1. Eu envolvei-me com duas pessoas no Love on Top 1. Dentro do Love on Top 1. Não foi contigo. Pois, ótimo. Ok, então está resolvido. Tipo, quem é isso? Pronto, foi simples. Obrigada. Portanto, agora estão livres, não é? Está tudo tratado. Aliás, o teu grupo de apoio, quando eu fui ao Extra, Jessica Lima, Rainha Lott, sempre me apoiou e até me deu força e parabéns para eu ir para aqui. Sim, sim. Mas sempre ficou essa questão no ar, nos canais de polícia. Então, se não aconteceu, a minha pergunta é, pode acontecer da tua parte aqui na casa? O Bruno era uma pessoa que tu gostavas de te envolver? Não, acredito que não. Tens a certeza? Para a semana vou-te perguntar o mesmo. Acho que a gente nunca pode dizer nunca. Nunca podemos dizer nunca. Não tem muito tempo. Porém... Pronto, já fiquei triste com isso que eu não tive nada com a rapariga e bem-me prática. Sim, sim. Mas ela diz que já está tudo resolvido. Sim, sim. É difícil, não é? Porque se eu tivesse, eu teria sumido. Eu não tenho problemas com isso. Aliás, uma vez, eu escrevi um texto para o teu grupo de apoio, Jessica Limalote, em que afirmei que nunca tinha tido nenhum envolvimento contigo, que elas pediam. Olha, parece-me que ela... E elas publicaram isso. Sim. Pois, olha, mas o que é certo é que ela agora está aqui. Nem o beijo ouve, porque tem aquela cena que a gente... Pronto, eles já resolveram a situação. E eu a pensar que isso ia ser uma carga de trabalhos, mas não. Afinal, não é. Então está tudo resolvido. Direta, ele também é. Então, olha, olha... Então, se calhar podemos avançar. Perfeito. Olha, da Jessica.